Hoje a gente vai conhecer a cidade de Arequipa no Peru, que é a segunda maior cidade do país e também conhecida como a Cidade Branca do Peru, né? A gente vai dar uma volta pelo centro histórico, explorar os pontos turísticos, as igrejas, os museus, os locais e também dar uma voltinha pelo mercado central e conhecer a vida noturna da cidade. Eu vou conhecer agora o Complexo de São Francisco, que tem a quarta igreja construída aqui na cidade e também foi a terceira casa de religiosos de Arequipa, né? Aqui nessa região a gente tem uma praça bem gostosinha e também tem loja de artesanato, tem um museu e aí você pode fazer uma visita pra vários pontos num lugar só. Esse horário que a gente tá, tá fechado, mas eu vou deixar aqui na descrição o link do blog, que é viajuleve.net pra você olhar todos os horários de todas as atrações turísticas aqui da cidade. Grande! Nossa! É grande aqui? A gente entrou na parte que tem as lojas de artesanato e aí achamos esse espaço aqui super enorme e tem algumas lojas assim que vêm de lembrancinha, tem presente de todo tipo inclusive tem algumas peças feitas de silar, que é essa pedra vulcânica que tem na cidade inteira, né? Tem vários prédios construídos, inclusive esse complexo aqui. Ó, o personagem tradicional está na casa, mas eu acho que ele é de pedra, né? Um do Fieto. Aqui nesse centro artesanal a gente tem uma pedra de silar inteira também, ó. É a pedra que é vulcânica, né? Que construiu a cidade inteira. Por isso que a cidade é chamada de Cidade Branca, porque essa pedra assim, ela é bem clarinha. Não é tipo ultra branco, mas quando você vê de longe assim, tudo fica realmente bem claro. Olha, tem uma miniatura ali de silar. Olha que legal! Tem esse museu daqui de São Francisco e tem o outro museu do lado da parte histórica, que é um museu municipal. Aqui é o do Convento. Olha que massa! Que lindo! Essa daqui é a parte só da igreja, que é essa que a gente está de frente. Fora a parte que a gente entrou ali que tem as lojas de artesanato, fora a parte do convento todo. Olha que belo! Toda da mesma pedra, só que aqui ela parece que está mais polida, mais branquinha. Bonitona! E aí eu ouvi falar que aqui dentro também tem algumas partes de ladrilho, que é super bonita, mas aí só entrando e o rosto está fechado. De frente para a igreja de São Francisco tem a Rua das Baladas. Nessa hora está bem tranquila, né? Está tudo vazio ainda, mas de noite isso aqui fica lotado. Um dos lugares principais é esse daqui, ó. Casona Fórum. E tem um barzinho na frente e aí tem uma balada atrás e no primeiro andar também. A gente veio aqui, conheceu tudo. É bem legal! Agora a gente está de frente para o Monastério Santa Catalina, que é um espaço de clausura de mulheres. Ele funcionou especialmente para as mulheres enclausuradas de vários tipos, de vários cantos, de 1579 até 1970. E aí em 1970 foi aberto para visitação e aí a gente consegue visitar. Hoje ainda funciona como um espaço de clausura para monges e tudo mais, mas a gente consegue entrar. Aqui o espaço é enorme, vale muito a pena entrar porque ele é uma cidadela, então tem ruas, tem praça, tem cafeteria, tem loja, tem de tudo aqui dentro para você andar e conhecer. Então é bom separar um pedaço do dia para entrar aqui no Monastério Santa Catalina. Aqui em Arequipa tem vários espaços como esse daqui, vamos entrar. Aqui são como uma casa que foram reformadas e hoje funcionam cafeterias, restaurantes, bares, lojas e no centro sempre tem um pátio que aí você consegue sentar, tem umas mesinhas, coisa desse tipo. Bom, essa daqui é uma delas, mas tem vários, por fora você olha assim e não tem nada, só tem um muro. E aí, entrou na porta você descobre um outro ambiente, assim, né? Aqui tem o restaurante Dimas, restaurante lá de Spensa, tem o Museu da Cannabis e aí tem o corredor ali que de repente dá para explorar um pouco mais. Outro desses lugares que tem restaurantes e lojas é a casa na Santa Catalina, que fica de frente para o Monastério. E aqui também tem um terraço que a gente vai tentar subir para conhecer, é gratuito a entrada, então vamos lá. Ela é maior do que a outra que a gente está. Aqui, ó. Tem a foto, restaurante, loja. A gente subiu, só tem uma escada, assim, é realmente livre, não tem nem ninguém olhando, controlando nada. E aqui a gente tem um pouquinho da vista da cidade. E do Monastério, né, principalmente. A gente está aqui em cima, né, da Casa da Santa Catalina e aí eu vi uma placa ali que está falando é zona segura em caso de abalos sísmicos, de terremotos, no caso, né? E aí eu quero falar sobre essa região aqui que está circulada, está rodeada, né, na verdade, por alguns vulcões. Um deles é o Chachane, que está a 55 quilômetros daqui, mas a gente consegue ver ele com muita clareza. Hoje está com bastante nuvem, está cobrindo um pouquinho, mas ele fica bem aqui atrás da gente, na região sul de Arequipa. E aí tem essa questão também de ter terremotos, de vez em quando acontece. E aí tem o fato também de que o Peru tem 10 vulcões e 7 ainda estão ativos. Então é por isso que, de vez em quando, acontece isso por aqui. É legal que essa rua aqui do Monastério tem esses bares que colocam mesas para fora. Então fica um ambiente super gostoso. Fora a parte do pátio, que também sempre tem mesinha, assim, fica assim, aberto, né, maravilhoso. Chegando agora na Plaza de Armas, que é a praça principal da cidade, onde a gente tem uma belíssima estrutura turística. E comercial também, né, tem loja, tem restaurantes, tem museu e tem a catedral, que é a principal da cidade, né. Vamos dar uma andadinha por aqui e explorar um pouco mais. Aqui no centro da praça tem uma fonte toda de bronze e lá em cima tem uma figura pequenininha, que é a imagem de um soldado que entregava mensagens reais na época da colônia espanhola aqui. E ele se chama Tuturutu. É uma figura importante, né, era uma figura importante na época do Império Espanhol aqui em Arequipa. Aproveitando para falar um pouco sobre a história aqui de Arequipa, é que essa região aqui tem evidências de que haviam populações aqui há milhares de anos atrás porque acharam gravações em rochas, rupestres, no sítio arqueológico de Toro Muerto, que fica a uns cento e poucos quilômetros de distância daqui. E aí depois tiveram algumas evidências de tribos que moravam aqui na região, que foi exatamente antes da chegada dos Incas. Inclusive foram os Incas que deram nome à cidade, que se chamava Arequipay. E aí depois mudou para Arequipa por conta da colonização espanhola, que chegou aqui em 1535. E aí os espanhóis que construíram, né, basicamente toda essa estrutura aqui da cidade que a gente consegue visitar hoje. Pegaram e fizeram também muitas igrejas, tem muitos complexos, assim, de igreja com monastério, convento, esse tipo de coisa. E aí hoje vira tudo ponto turístico para a gente visitar, né. A gente está de frente agora para a Basílica Catedral de Arequipa, que é a principal da cidade, fica bem de frente para a Praça das Armas, né. E apesar da cidade ter sido fundada em 1540, ela só foi construída em 1621 e levou 55 anos para ser concluída. E aí quando deu 1844, ela sofreu incêndio e aí muitas partes foram destruídas e depois reconstruída. E aí essa igreja também tem alguns destaques, como um órgão belga que tem 12 metros, também tem esculturas de madeira dos 12 apóstolos. E aqui na frente a gente consegue ver vários detalhes porque ela é toda construída em silá, que é a pedra vulcânica, né, que tem aqui na região de Arequipa. E na frente você vai perceber que está escrito 1847, que foi o ano quando acabou aquela reconstrução depois do incêndio. Ao redor de toda a praça tem essas estruturas aqui de arcos que funcionam lojas, cafeterias, restaurantes, bares. Inclusive tem um dos lados que você consegue, o lado direito, que você consegue sentar nos restaurantes que vai ter a melhor vista para a Catedral. Então é um lugar bem bacana assim para explorar com uma comida típica e ter a foto da Catedral ali pertinho. Outra coisa para você tentar fazer aqui também na praça é ir para o restaurante que tem o terceiro andar, que é acima de todos os arcos, de onde você vai ter a vista dos dois vulcões mais próximos daqui, que é o Chachane e o Misty. Nessa região daqui também tem várias lojas com lembrancinhas e artesanato. E uma das coisas mais legais é que tem as mocinhas vendendo o queijo helado, que é uma sobremesa com sorvete e não tem nada de queijo, pelo que eu vi na receita. E é bem bacana, você pode provar e depois comprar se quiser. A gente chegou agora no Complexo da Companhia de Jesus, que é o maior exemplar da cultura e religião que tem a mistura dos indígenas e dos europeus aqui em Arequipa. Essa igreja foi construída em 1696 e 98 e ela passou a ser inspiração para diversas outras igrejas daqui da região e das casonas também, que são aqueles casarões com pátios centrais, que tem alguns que são históricos, como a gente consegue visitar aqui na cidade e outros são restaurantes e cafeterias, como a gente mostrou. Do lado da igreja Companhia de Jesus, a gente achou esse espaço aqui, que chama Clausos de la Companhia, que é uma parte que tem restaurantes, tem uma galeria de arte, tem lojas, aí você consegue subir, comer alguma coisa, à noite você também fica aberto para um jantar, num lugar assim, diferente, né? E ele é super bonito, todo construído em pedras e é todo decorado também, com os arcos, todo decorado. Lá de cima tem a vista da cidade também, muito bacana. Aqui tem uma galeria de arte, um restaurante, um barzinho, tem ali uns drinks, e aí você consegue sentar ali, tomar uns drinks, tem a vista do pátio e a vista da cidade e da igreja. O primeiro pátio que a gente estava, chama como Plaza Maior, e essa daqui é a Plaza Menor, é mais ou menos o mesmo estilo, tem uma fonte na parte central também, e tem lojas também, só tem restaurantes, eu acho, tem menos coisa, tem menos coisa, porque é menor. Mas aqui também tem umas placas falando um pouco da cultura, do artesanato, e tem um caminho, a gente vai passar para lá agora. Estou curiosa para saber o que tem mais aqui. É bem grande o espaço. Ah, tem uma saída ou entrada por aqui também. A ponta, pode ligar. É tudo feito de pedra também. Agora essa pedra da ponta é diferente da pedra da... dos arcos e da muralha aqui, assim. E essa daqui é de cilar, que é a pedra vulcânica. E aquela ali é uma pedra mais escura, preta, igual o chão. O chão tem dois tipos de pedras diferentes. Olha, tem mais um espaço aqui também. Olha, essa aqui à noite deve ficar linda, porque tem as luminárias com luz amarela. Então imagina a cor dessas paredes, essas portas de madeira, ferro, e essas praças aqui, tudo amarelado. Deve ser a coisa mais linda do mundo. A gente saiu um pouquinho do centro histórico e veio para a área comercial para conhecer o mercado de Santa Milo. E aqui a gente acha de tudo. A gente está passando numa parte aqui que tem presentes, lembrancinhas, flores. Mas assim que a gente entrou ali tinham grãos, arroz, tem comida, tem de tudo. Vamos explorar um pouquinho para conhecer o que tem por aqui. Olha, parece caqui. Mas não tem ninguém aqui para a gente saber se é caqui. É exatamente diferente. Uma fruta amarelinha. A gente está na seção das frutas e aí você consegue achar uma ou duas frutas diferentes, como a papai e a eriquipenha. Aqui a gente já chegou na parte das verduras, que tem bastante batata. Batata que parece que também está presente em vários pratos, assim como a gente ficou lá na Bolívia. E aí tem uma batata roxa, outra grande, outra pequena, meio rosa, amarela. Tem de vários tipos. Aqui está agora numa barraca de grãos. E aí tem esse milho roxo aqui, que é o que faz a xixa morada. Que ele é típico daquela região dos Andes. E não sei por que tem isso aqui. Acho que é só a parte de dentro do milho. Ele deve servir para alguma coisa também. Casca de cacau, pimenta seca, pimenta gigante. Ela está com mosca pra caramba. Olha isso aqui também, enorme. Provar? Para provar, para... Vai dar cidó, vou mostrar. A gente parou na barraquinha de suco. Tem um corredor inteiro de barragas de suco. E aí a gente pediu para provar o suco de papai eriquipenha. E aí eu estava vendo, olha o tamanho da maçã, como é pequenininha. Tem uva, tem ameixa, tem maracujá, tem manga, laranja, tem de tudo por aqui. Aqui na placa da loja, está falando um suco especial. Vai cerveja, leite e ovo, alga robina, não sei o que é isso, mel, maca e frutas variadas. E ainda tem outras coisas aí, com leite também, mel, fruta, cerveja. Ava-maria. Essa daqui é a papai eriquipenha. Ela é bem pequenininha. E aí tem a formada até de uma papaiazinha, assim, né? Diferente. Verde. Prontinha. Olha, cheirosa, viu? Olha. Ali ela já lavou. Ah, olha, gente, como que é. Não é agradável. Você vai provar aqui? Sim, sim, sim. Só não parece muito. Eu acho que começa a parte de dentro, que tem a semente. Mas viu que ela tem um creminho, assim, por fora. Só um pouquinho. Olha, tem bastante aqui. Olha. Vem a semente mesmo, com esse creminho por fora. Vamos lá. Não sou muito da fruta, não. Vai. Nossa, parece uma fruta que eu já comi. A semente não é boa, não. Prontinha nem você pode comer a semente. Já estou mordendo com a semente com tudo. A semente tem um sabor meio químico. Eu comi engolido. Tá ardendo um pouquinho. Agora, só essa parte de fora é o açoso. Eu perguntei a ela se se come com a semente, não sei comendo. A história é que, tem gente que come com a semente, tem gente que come sem a semente. Então, pra comer só a polpa. A polpa é mais gostosa, é mais doce. E a semente, quando eu comi, comecei a sentir um gosto meio químico, assim, depois ficou um pouco, ficou com a língua meio ardida. Enfim. Comendo mais da polpa, eu achei que tem um sabor parecido com manga. Sabe quando a manga fica meio verde, assim, tem um sabor parecido com manga. Flávio achou que tem um sabor parecido com uva. Então, a gente tá aqui na discussão, né? O que que tem gosto? Mas, assim, é o costela. Papai Ariquipenha. Bora provar agora. Delicioso. Agora sim, dá pra sentir o sabor da fruta de verdade. Pumendo assim, é super estranho. Mas o suco, ele fica mais amarelinho, ela peneira, então tira toda a semente, qualquer sabor que a semente poderia dar. Ela botou um pouquinho só de açúcar e já ficou bem docinha. A fruta por si só, acho que tava bem doce. A gente veio agora, no primeiro andar, que tem no mercado, mas é só na parte lateral. E aí a gente consegue ver todas as barracas aqui, reunidas no centro. E é bem legal, porque você consegue ver que ele é meio setorizado. Tem as partes dos grãos, das frutas, essa parte aqui só vende coisa pra cachorro. Tá tudo com a casinha florida aqui em cima. Lá no canto é tudo fruta e suco. Aliás, só suco de fruta, aí tem carne, frango, porco, pro outro lado é peixe. A mulher é vestida de médica. É da médica do que do natural. A gente tá no Peru e nada como provar a maca peruana, que vem daqui. E a maca é como uma raiz, até a aparência dela parece um pouquinho como uma batata, mais ou menos. E aí, aqui a gente vai provar o suco de maca simples. E aí a moça tava falando pra gente que ele tem diversos benefícios pra saúde, energizante, é bom pros ossos, tem muitas vitaminas, proteínas, e muitas coisas. Vamos lá provar. Aí eu tava vendo que não é um suco gelado, ele é morninho. Bem diferente, né? Porque a gente tá com o suco de fruta, por exemplo. Nossa, parece... Não é muito maravilhoso não, mas também não é ruim não. Parece amendoim, mais ou menos. Só que ele é morninho, né? A gente espera um negócio gelado. É gostosinho. Acho que dá pra tomar um copo desse assim, se for dar energia, for bom pra saúde, tá tudo certo. A gente tá com a maca amarela aqui na mão. E existem três variedades, né? Que são as mais comuns, inclusive tá aqui no suco. Que tem a amarela, a vermelha e a preta. Essa daqui é amarela. Ela é bem pequena, eu achava que ela era maior, como uma batata mesmo. Mas ela é com a raizinha, esse é um negocinho seco, faz o pó. E aí desse pó a gente consegue fazer o suco ou tomar só com água e tal, que é super saudável, energizante, tem esses benefícios maravilhosos pra saúde. E aí a moça tava falando que tem que ser uma terra especial, que é de uma região aqui, dos Andes, onde ela é plantada. É por isso que aqui no Peru, a gente também conhece como a maca peruana, né? Que é daqui dessa região. E o mercado de São Camilo foi construído em 1938, alguns anos depois, muitos anos depois, na verdade, de um terremoto que aconteceu aqui em Arequipa, que foi em 1868, que destruiu a cidade inteira. E segundo a história, fala que não teve um prédio que não tivesse pelo menos uma rachadura na cidade. E aqui nesse espaço, existia a igreja de São Camilo, que foi destruída nesse terremoto e acabou com tudo, né? E aí, depois de conseguir limpar toda a área, eles construíram esse mercado, que acabou sendo um centro de compras pra população e hoje também é um ponto turístico pra alguns visitantes como a gente. e aqui é um centro de reprovação. A outra não. Olha, tem bastante coisa aqui, viu? Ervas, pós, algumas coisas pra fazer, trabalhos diferentes. Tem a parte de comida, tem a parte de orgânicos, tem a parte de limpeza e higiene, tem tudo aqui. Pelo que eu dei uma calculada rápida aqui, deve ter mais de 100 barracas, que ela tem ruas, a gente consegue andar, e tem a transversal e ainda tem a parte de cima, né? Que circula todo o mercado, é enorme. Atravessando o centro histórico pra parte mais moderna da cidade, a gente passa pela Ponte Grau e o Rio Chile, que acaba sendo um ponto turístico aqui pra dar uma observada no Rio e porque tem a vista do vulcão também, só que hoje tá bem nublado, a gente não tá conseguindo ver. Tem também um parque com bustos espanhóis e tem tudo isso porque essa região aqui, junto com essa ponte, que é monumental, ela foi construída no período da colônia espanhola aqui em Arequipa, né? Agora a gente tá andando um pouquinho por aqui pelo parque que tem na lateral do Rio pra poder visitar um bairro tradicional e um outro ponto turístico. Essa parte aqui que a gente tá, em Arequipa, tem muitas casas construídas com pedacilá e aí algumas são bem decoradas, tem um estilo diferente. É legal ver que em relação ao centro histórico, lá a gente tem igreja, tem esse tipo de coisa. E aí aqui a gente tem casas onde as pessoas até hoje moram. Olha esse daqui. Tem a encalçada. Deixa eu ver aqui. A gente chegou agora no Mirador de Anahuara, que é um bairro bem ao lado do centro histórico, né? E aí eu vou falar um pouquinho depois da história dessa região, mas antes eu quero falar sobre essa parte aqui que a gente tá, que é o Mirador, a parte onde você consegue ter esse arco aqui com a vista da cidade, do centro histórico e do rio. Aí aqui também tem umas lojas, alguns restaurantes e o parque. É bem legal pra dar uma volta aqui, principalmente no período do final da tarde, quando estiver no dia de céu limpo. Eu acho que fica um pôr de sol, um horário bem bonito pra você observar também o vulcão que tem aqui do lado. Aqui na praça a gente também tem a paróquia da Anahuara, tem um prédio público que fala que é a municipalidade distrital. É tipo a prefeitura, né? Daqui, dessa região. E essa área que a gente tá, esse bairro, é um dos 29 que tem aqui em Arequipa. Só que antigamente, essa parte aqui era dominada por índios e aí tinha até outro nome, chamava Chimba, que significa na beira do rio. E aí depois mudou de nome, mudaram várias vezes até que chegou em Anahuara. Os espanhóis queriam mudar o nome de Anahuara pra ser Nova Segóvia. Eu acho que acredito pelos arcos que construíram e tudo mais, mas a quantidade indígena que tinha aqui era muito forte e não deixou o nome ser modificado. E essa região de Anahuara foi super importante no período colonial porque aqui acontecia produção têxtil, ponchos e tudo mais. E essa parte servia pra a parte de Arequipa, né? E era como se fosse separado porque aqui foi declarado como vila também. Então, depois da parte da colônia espanhola e a independência do país e tudo mais, foi que isso aqui virou tudo Arequipa e hoje é um dos bairros mais importantes, assim, porque ainda é turístico e a gente tem esse mirador, igrejas e restaurantes bem bacanas pra visitar. Também vale a pena dar uma volta pelas ruas aqui de Anahuara porque tem várias casas tradicionais construídas em pedras e aí tem umas que tem a mistura de arquitetura antiga com nova, tipo, o pessoal vai fazer no primeiro andar, a volta da janela diferente e... conhecendo realmente porque dizem que é um bairro super importante, né? Então tem essas casas antigas unidas, a história toda é uma boa. A gente tá chegando agora no bairro chamado San Lázaro, que é parte do centro histórico ainda, só que é uma parte mais tranquila, que tem muitos restaurantes, muitos bares e alguns comércios como esse. Bem bonito, por sinal. E aí aqui, toda essa parte do bairro é também de pedra vulcânica, chama-se lá, por isso faz parte do centro histórico e também é a parte da cidade branca. Essa parte do bairro de San Lázaro é também chamada de a parte gastronômica, boêmia, do centro histórico daqui de Arequipa por essa questão que eu falei, que tem muitos bares e muitos restaurantes e aí alguns deixam a mesa assim, pra fora, quando tá nesse período de verão, que tem um sol, é super gostoso sentar e aí tomar um drink ou comer alguma comidinha típica, coisa desse tipo. E outra coisa muito boa pra fazer por aqui é se perder pelas ruas, andar, explorar, observar os casarões e tudo mais. A gente tá ficando hospedado aqui no portal São Lázaro, que fica no bairro de São Lázaro e eu vou mostrar até pra vocês agora. É engraçado que nesse bairro não tem nome de... as ruas, não tem escrito assim, em Cali, que chama rua e tal, é passagem. Tem muitos lugares aqui que inclusive são fechados, tem portão ou tem uma corrente assim fechando a rua. Então por isso que é muito gostoso pra andar também por aqui. Então a gente veio, a gente entrou no hotel agora e aí o primeiro lugar que a gente veio além da recepção é essa área aqui que é super bonita que tem um bar e também tem café e chá que dá pra você sentar e fica na estação de bebidas aqui tomando um chazinho, coisa assim pra seguir o caminho, né? Esse hotel é um hotel boutique, então são poucos quartos e também tá localizado dentro de uma casa histórica toda feita de silá, aquela pedra vulcânica que a gente encontra em toda a cidade, né? Histórica. E aí a gente tem espaços como esse aqui que é um terraço onde você consegue também sentar, descansar, tomar um chazinho e os quartos ficam ao redor. Pelo fato de ser um hotel boutique a gente também encontra peças antigas como esse rádio que tá aqui na nossa frente, o pé de mesa de costura e aí tem mais espaços com varandas como esse daqui de fora que aí também dá uma relaxada antes de ir pro quarto ou depois de fazer o passeio, né? É super gostoso e aí aproveitar o clima da cidade e relaxar. A gente passou direto pro quarto andar pra mostrar pra vocês esse espaço aqui que é onde acontece o café da manhã e também tem essa área aqui com algumas espreguiçadeiras. Como é um hotel muito pequenininho não tem comodidades como piscina e tudo mais mas tem esses espaços assim pra dar uma relaxada. Outra coisa bacana de falar sobre o hotel essa Lázaro é que ele tem o estilo das casonas que a gente visitou lá no centro histórico só que bem menor, né? E aí mais comprido com quatro andares. Daqui dessa área do café da manhã a gente tem uma vista da cidade inteira e também dá pra ver as montanhas ao redor da cidade provavelmente com o clima limpo vai dar pra ver os vulcões. O grupo desse hotel também tem o chamado é o portal de Copui não sei como fala é na língua local aqui que fica no Vale del Colca que é outro lugar espetacular pra visitar. O link desse hotel e do outro que é do mesmo grupo tá aqui na descrição pra vocês darem uma olhada fazer a reserva escolher a data da viagem. Agora é hora de descansar que a noite da área que é boa. Então a noite caiu e a gente veio dar uma volta pra comer alguma coisa ver se bebe alguma coisa também. E aí eu tava reparando que algumas ruas aqui tem luz branca mas tem outras ruas que tem a luz amarela e aí a luz amarela com esses casarões históricos assim fica bem charmosa. A gente chegou agora na praça principal que a gente veio de tarde e agora a noite tá bombando. Tem um monte de gente aqui tirando foto do prazer pra frente pra catedral da árvore de natal dando uma volta por aqui tirando foto na ponte tá bem agitado. A gente tá agora na rua do lado da igreja que chama Mercaderes e essa rua aqui tem vários restaurantes de fast food tipo McDonald's Burger King KFC Pizza Hut e aí tem várias lojinhas também tem os restaurantes chinês tradicional tem várias coisas é um dos pontos mais movimentados da cidade e também um dos lugares pra quem quer comer a qualquer hora do dia. A gente voltou pra rua dos bares que é a Calle Catalina que é onde tem concentração dos bares e agitação assim de vida noturna baladinha e tudo mais. a gente tá de frente agora pra um lugar que chama Museu de Alpisco que só abre à noite e é meio que um bar meio que Museu do Pisco que é a bebida tradicional aqui do Peru é tipo a cachaça daqui do Peru e aí dá pra fazer uma variedade de drinks enormes e aqui você consegue provar vários desses drinks é um delícia o mais tradicional é o pisco sour que é meio a caipirinha assim vai o pisco limão açúcar e clara de ovo aí bate e fica uma espuminha assim delicioso aqui nessa rua tem um restaurante bar que chama Las Gringas que a gente veio ontem mas eu quero falar dele porque eu recomendo demais tem pizza com forno a lenha tem uns pratos assim de asinha coco batata frita umas coisinhas assim pra comer bem gostosas e também tem drink cerveja artesanal cerveja internacional então tem uma variedade bem boa dá pra ficar nessas mesas aqui de fora ou dá pra sentar lá dentro na parte de baixo que tem um pátio ou no primeiro andar a rua Santa Catalina é uma rua que tem vários restaurantes do lado do outro a das baladas e a San Francisco que aí é onde tem a balada aqui tudo junto esse horário ainda tá vazio mas quando a gente veio aqui de noite tava funcionando tipo das 10 até as 5 da manhã então pra quem quer baladona mesmo até tarde tem lugar aqui a luz a calamari aockey a berry a cámara a hier a a